Olá, Vale! No vídeo de hoje eu vou te dizer o que é um casal sáfico. E é importante você não confundir com um casal sádico, porque o casal sádico é aquele lá que gosta de uma chibatada, de uns 50 tons de cinza. Ai, meu Deus! O sáfico é outra coisa que você vai aprender nesse vídeo. Então, vem comigo, roda a vinheta! Olá, novamente! Se é a sua primeira vez nesse canal, muito prazer. Meu nome é Rafaela Liprandi, sou um pouco doida, talvez. Mas tudo isso pra te ensinar a investir do zero com uma certa facilidade aí. Falando de temas LGBTs, eu também te dou dicas de viagens nesse canal, te falo como você pagar mais barato nas viagens. E olha só que maravilha, você aprende muito nesse canal. Então, se você não quer ficar de fora, tem vídeo toda semana, se inscreva nesse canal pra você receber todas as dicas maravilhosas que o Vale tem pra te falar. Bom, não sei se você já ouviu falar sobre casal sáfico. O que acontece é que é um tema um pouco polêmico no meio LGBT. Por quê? Um casal sáfico é considerado um casal de duas mulheres, onde uma delas não é lésbica. Calma, bugou a cabecinha um pouquinho. Então, você deve estar se perguntando. Funciona assim. As duas namoram, mas só que uma é lésbica e a outra é bi ou é pan. Se você não sabe o que significa cada letrinha do alfabeto LGBT, eu vou pôr aqui em cima o vídeo onde eu expliquei o significado de cada letrinha do alfabeto LGBT. Então, muito bem. É considerado um casal sáfico, um casal entre mulheres, onde uma delas não se entende lésbica. E vale lembrar que eu não estou mencionando aqui, porque tem gente que acredita que, ah, mas lésbica é uma orientação sexual, enfim. Mas eu estou te informando o termo sáfico, o que significa. Beleza? Então, se esse vídeo aqui já está te ajudando a entender melhor um pouquinho, uma palavrinha nova, deixe o seu like, por favor, para que esse conteúdo possa chegar a muito mais, gente. Obrigada. Bom, e levando em consideração que esse é um tema também que é muita discussão, porque uma parte das pessoas entendem que, independente da orientação sexual da mulher, se é um casal entre duas mulheres, é um casal lésbico. E a outra parte das pessoas entendem que, independente da orientação sexual do casal entre duas mulheres, é um casal sáfico. Bom, agora falando sobre a minha opinião, eu, Rafaela, entendo que sim, um casal entre uma mulher lésbica e uma mulher que não é lésbica é sim um casal sáfico. Porque, ao meu ponto de vista, ok, eu estou respeitando a orientação sexual da parceira. Porque se ela não é lésbica, não tem por que eu chamar que nosso relacionamento é lésbico, ou que aquele relacionamento é lésbico. Mas, como esse é um canal livre de preconceito, eu quero saber a sua opinião com base nesse vídeo. Você acha que um casal entre duas mulheres é um casal lésbico, sáfico, ou que nem deveria ter nomenclatura? Deixe nos comentários e vamos conversar. É sempre bom entender a opinião do próximo. Com respeito, obviamente. Obrigada por assistir esse vídeo. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho